Fala galera, uma dica importante aqui para pintar essas madeiras, óleo queimado e tinta de gasolina da maquininha. Então segue aí galera, o primeiro passo é coar o óleo queimado, com a peneirinha assim, ó, coar ele para ele ficar bem limpinho, então vamos lá. Essa dica eu aprendi aí no canal do meu amigo aí do Everaldo, Manual da Pecuária. Aprendi com ele, então vamos fazer aqui, vamos ver se vai dar certo. É isso aí galera, se inscreve no canal lá do Everaldo, Manual da Pecuária. O cara é legal lá, tem umas dicas boas lá para nós, no dia a dia aí. Então vamos lá, estamos juntos e misturados, vamos crescer juntos. E se inscreve aí também no Beto e Sem Noção, aí na descrição vai estar o link do canal e do Manual da Pecuária. Se inscreve lá pesada, deixa o like, bota para atorar, vamos crescer juntos, vamos que vamos. Então vamos lá, bora para o vídeo. Aí galera, estou aqui com 8 litros de óleo queimado. Tá bom. A mistura que eu tenho aqui, para esses 8 litros de óleo queimado eu vou colocar 3 litros de gasolina. Se não ficar bom, depois a gente coloca mais gasolina, se ele ficar muito grosso. Mas com 3 litros ali, eu acho que já fica bom. Se não ficar, a gente coloca mais. Então vou acrescentar 3 litros de gasolina e 1 litro de tinta. Tinta preta. Estou usando essa tinta aqui. A tinta óleo, tinta preta. 1 litro de tinta. E daí para ficar bem, bem pretinho mesmo as madeiras aí. Então vamos embora para a mistura. E vamos lá. Aí galera, essa é a tinta. 1 litro. Você vê que a tinta e o óleo é a mesma cor, é tudo preto. Aí pessoal, misturado o óleo e a tinta, agora vai a gasolina. E vamos ver como é que fica. Então aqui tem 8 litros de óleo queimado, 1 litro de tinta preta e 3 litros de gasolina. Vamos ver se ele ficou bom. E o bico que eu estou usando galera, é esse bico aqui ó, o bico de regulagem ó. Você pode abrir para jogar mais longe. Vou fechar ele que ele joga mais perto, mais fino. Então é esse aqui. Galera ó, não funcionou com 3 litros de gasolina. Ficou muito grosso, estava trancando o bico. Então coloquei mais 3 litros, agora estamos com 6 litros de gasolina aí. Vamos ver agora se vai funcionar. Aí ó, agora sim. Agora ficou maravilha ó. Então fica a dica aí, é 6 litros de gasolina. Ali para 8 litros de óleo queimado e 1 litro de tinta. Agora funcionou. E aqui é a regulagem que eu falei pessoal. Esse bico, você abre ele mais ó. Ele joga mais longe, mais grosso. Fechou. Ele vai fechando aqui ó. Ele vai jogando mais fino aqui. No óleo, olha ali ó. Então regula ele mais ou menos. A corvisão certa. E olha aí, funciona. Aí ó. Mostra aí sem noção. Mostra para lá onde não está passado. Que daí eu vou passar e depois não é melhor. Olha aí. E aí galera ó. Aprovadíssimo. Qual é a facilidade ó. Você consegue chegar em todos os cantinhos ó. Que rápido ó. Então se eu fosse fazer isso aqui no pincel. Eu. Vou ter muito mais trabalho. Ia demorar muito mais tempo. Olha aí. Essa parede aqui são setenta metros. Olha a facilidade que foi aí ó. É. Não tem dez minutos que eu comecei aqui. Aí ó. De seis a oito minutos. Está tudo desse tipo aí. Funciona. Vale a pena. Ó. Like garantido. É isso aí. Então. Eu errei no começo aí na medida da gasolina. Meu amigo lá tinha falado seis litros. Eu. Eu entendi três. É. Seis litros de gasolina. Daí a tinta ficou fina. O óleo ficou fino. E deu para fazer o serviço tranquilo. E é isso aí galera ó. Olha a qualidade do serviço. Rápido. Muito rápido. E. O serviço fica desse tipo aí. Sem muito esforço. É isso aí galera. Tamo junto e vamo que vamo. Acaba não mudando. Dá uma mostrada aí. Tchau. 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 Tchau.